O mais persistente do gueto Pes novelas de facto é ré Amore, 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 amore Baby, alô, 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 alô Nago ti kayote, nago kanga mano, toko komati na suke Baby, alô, 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 alô Nago ti kayote, nago kanga mano, toko komati na suke Baby, alô, 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 alô Nago ti kayote, nago kanga mano, toko komati na suke Baby, alô, 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 alô Nago ti kayote, nago kanga mano, toko komati na suke Fale quem falar, doa quem doer Podem se morder pra sempre ser a minha Beber, começamos junto essa batalha Só ficava sentado em casa Nenhum momento me disse que estava cansada de ficar com esse homem com nada Até que decidi sair pra estrada Pra ver se trago algo em casa Pra que não volte nada na mesa, minha linda é meiga Acordei muito preocupado, tive sonhos tais a me deixar Por isso resolvi ligar pra saber, talvez já estás a planejar Nenhum sonho eu vou te deixar, se eu consigo em uma mama na coção Se há problema me fale, vamos na tia Sandra aconselhar pra evitar problema Não acredito no que estão a dizer, pois nem todos querem o nosso bem Sei que me ama, mas eu também te amo, xerri a motemá Disseram das novelas, é rei delas É mentira, mana bela Pergunta então na mana vela Vai te dizer que são todos mentirosos Invejosos, não tem boa Vão lá, mas é pegar a vela Deixa de atormentar a alma da filha Já está morrendo por das novelas Mas nem gosta mais, mexe sem parar Acelera então, juro da coelha Mas nem gosta mais, mexe sem parar Acelera então a moça se vai me matar Mas nem gosta mais, mexe sem parar Acelera então, juro da coelha Mas nem gosta mais, mexe sem parar Acelera então a moça se vai me matar Acelera então, juro da coelha Amore, amore Amore, amore Amore, amore Amore, amore Amore, amore Amore, amore Amore, amore, amore Repórter da net diz Ali da musica O mais persistente do gueto